Seu olhar, seu olhar, é assim, não tem oizinho Aquele dia se você já não tem amor, não tem amor Se teus sorrisos já não me procuram mais Será verdade pra você, é isso que eu já não sou Ninguém, de coração, eu só queria que você fosse feliz Tudo consigo fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou, que sonhou Mas vai embora, antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra, me perdoe sem paixão E me ajude ele, me morando pra ficar comigo Mas vai embora, antes que a dor machuque mais meu coração Vai fazer o chucalho, guiado, vai aí, fez o chucalho Vai fazer o chucalho, guiado, vai aí, fez o chucalho Mesmo que eu tenha se chorar pra aprender Vão me esquecer, você Vão me esquecer, você A dor é minha, meu Deus me abençoa, pode crer Pode crer Quando eu venho aqui chorar pra aprender Vão me esquecer, você Vão me esquecer, você Vão me esquecer, você Vão me esquecer, você É ele, ô gelé Ô gelé do que essa pantalha